Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia neste Evangelho chama a nossa atenção para a incoerência do ser humano diante da palavra de Deus, diante do reino de Deus que Jesus inaugurou. Aqui Jesus faz essa comparação num trecho do Evangelho de São Lucas, logo depois em que ele antes tinha feito, nos versículos imediatamente anteriores, um elogio à figura de João Batista. E pergunta, o que fostes ver no deserto? E faz um grande elogio, então, à figura de João Batista. Agora, com essa comparação, Jesus desmascara aquele comportamento dos seus contemporâneos, não de qualquer pessoa, fariseus, doutores da lei, pessoas que se consideravam religiosas, conhecedoras das Sagradas Escrituras, praticantes da religião, mas que, na verdade, se afastavam de Deus. Isso não foi só naquele tempo. Nós podemos aplicar ao longo da vida da igreja, do anúncio do Evangelho e até nos dias de hoje, com quem vou comparar as pessoas desta geração. Rejeitaram João Batista porque consideraram a pregação de João Batista, Batista, o seu comportamento, muito austeros, né? E por isso, então, deram uma desculpa, ele tem um demônio. Quer dizer, no fundo, não são pessoas que estão dispostas a acolher a palavra de Deus, mas elas, com a desculpa de examinarem o mensageiro e acharem no mensageiro qualquer defeito, quer dizer, se arvoram no direito de julgar os mensageiros de Deus e, por isso, com isso, se dão a desculpa para não acolher a mensagem, né? Não acolhiam a mensagem de João com a desculpa de que a vida de João era uma vida muito austera, alguém que se vestia de uma forma tão, assim, simples e que se alimentava de uma maneira, assim, muito frugal. Então, diziam, ele tem um demônio, né? E, com isso, se desculpavam, não precisavam nem de prestar atenção no que ele dizia. Veio Jesus e tinha um comportamento profundamente acolhedor. Visitava as casas, conversava com todos, valorizava crianças, mulheres, conversava também com os pecadores, acolhendo os pecadores, não aprovando o pecado, mas oferecendo a misericórdia de Deus, aceitando refeição que era oferecida a ele. E aí, então, também rejeitavam Jesus, não entrando na discussão da sua mensagem, mas pelo seu comportamento. É uma pessoa muito simples, né? É alguém que frequenta as casas, é um pulmão e um biberrão. Então, desclassificavam também aquele que é o mensageiro, o enviado de Deus, sem prestar atenção na mensagem. E Jesus é a mensagem em pessoa. Então, nós vemos que isso acontece hoje também. Tem muita gente que ataca os mensageiros de Deus, por exemplo, o Papa Francisco. Quanta gente se arvora em julgar o Papa Francisco. E outros papas também, né? Isso aconteceu ao longo da história da igreja. O Papa está para lançar uma encíclica. Ela não foi publicada ainda, mas já tem gente atacando. Nem leram, né? Mas já estão atacando. Já estão preparando uma certa animosidade, né? E assim por diante. Quer dizer, tentando sempre olhar o comportamento. Alguém podia dizer assim, Ah, eu não sou, eu não gosto do Papa Bento XVI por isso e por aquilo, né? Então, pôs defeito naquele estereótipo do Papa e não no conteúdo da sua mensagem. Outros fazem a mesma coisa com o Papa Francisco, né? Então, meus irmãos, isso que Jesus fala no Evangelho acontece na história da igreja. Ainda há pouco, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI, que se dão muito bem, são muito amigos, né? E tanto o Papa Bento XVI, quando renunciou, disse claramente, até antes de ser eleito o Papa Francisco, desde já, que ele prometia a sua incondicional obediência ao seu sucessor. Isso disse o Papa Bento XVI, né? E o Papa Francisco sempre tem demonstrado todo o carinho. Ainda há poucos dias ele disse, Eu não admito e não gosto quando as pessoas dizem que o Papa Bento XVI é conservador. O Papa Bento XVI, estou repetindo palavras do Papa Francisco, disse que a pregação do Evangelho não se faz por proselitismo, mas por atração, um a um, né? Assim, descobrindo a beleza do Evangelho. E aí conclui o Papa Francisco, o Papa Bento XVI é revolucionário, né? Ambos têm em comum o quê? A fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Ambos são mensageiros do Reino de Deus. Ambos dão um testemunho de comunhão fraterna. Ambos dão um testemunho de caridade. Hoje nós celebramos esses dois grandes mártires do início do cristianismo, o Papa Cornélio e o Bispo São Cipriano. O Papa Cornélio foi eleito numa época muito difícil. O seu sucessor já tinha corrido. E era uma época de perseguição. O imperador daquele tempo, Décio, estava disposto a acabar completamente com o cristianismo. A tal ponto, como dizia São Cipriano, que o imperador Décio dizia que era uma notícia melhor para ele saber que ele tinha que lutar com alguém que estava disputando o reino, ou ameaçando o seu reino, do que a notícia de que tinha sido eleito um novo bispo de Roma. Para ele, essa notícia era pior. Então, até a igreja demorou um pouco na eleição do Papa Cornélio, depois da morte do Papa Fabiano, porque eleger um Papa significava imediatamente eleito num dia e morto no dia seguinte, já que havia a perseguição acirrada. Mas Décio teve que enfrentar um adversário, os adversários, os godos, que estavam na fronteira, e morreu. Então, com a morte do imperador Décio, aproveitaram e elegeram o Papa Cornélio. Pouco depois, houve um pequeno cisma, naquele tempo de Novaciano, um outro presbítero do clero de Roma, que era muito bem formado, retórica, e logo um outro grupo se associou a ele. E ele, então, aproveitando alguns que eram mais ingênuos, conseguiu também se eleger. Ele começou uma disputa, como se ele fosse o Papa. Então, vocês estão vendo que essas questões são antigas. São Cipriano era bispo em Cartago, e São Cipriano estava à frente dessa igreja de Cartago. Na África, era tão florescente a igreja, que havia cerca de 150 bispos que seguiam Cartago. Então, era uma sede metropolita importantíssima. E São Cipriano, então, vai, depois de devidamente informado, prestar todo o seu apoio ao bispo de Roma legítimo, que era Cornélio. Há uma cooperação grande entre Cornélio e Cipriano. Eles vão morrer com poucos anos de diferença, ambos porque foram perseguidos, mas eles são associados, inclusive, na oração eucarística primeira do plano romano, que nós vamos rezar hoje, de propósito, que lá fala Cornélio e Cipriano. Exatamente porque eram muito unidos. Eles dão um testemunho de unidade da igreja, de comunhão fraterna. Foi muito importante a concepção de São Cipriano, que era seguidor também de um outro doutor da igreja, Tertuliano e também de São Cornélio, mostrando que a igreja está fundada na Eucaristia, coisa que chamou muita atenção o Papa Bento XVI, na sua teologia e no seu magistério, também já São João Paulo II, com a eclésia de Eucaristia. Então a igreja nasce dessa comunhão em torno da Eucaristia, como gostava de enfatizar o Papa Bento XVI. Então isso foi muito importante já nesse início do cristianismo, na concepção de São Cipriano e de São Cornélio. Ambos foram então perseguidos. Cornélio foi levado para o julgamento e queriam, no primeiro momento, matá-lo. Mas, aí já foi na época do imperador Galo, mas não pôde acontecer esse assassinato, porque o povo foi todo para o julgamento e apoiando o Cornélio, que tinha manifestado também um gesto de misericórdia, porque durante as perseguições, muitos cristãos também fraquejaram, porque eles tinham que renegar a fé, oferecer sacrifício aos ídolos, e alguns fizeram subterfúgios, não renegar a fé, mas compraram falsos certificados, como se eles tivessem renegado a fé. Havia várias situações, gente com medo da perseguição. Então dentro da igreja tinha dois grupos. Um grupo rigorista, que dizia, não aceitava a volta destes. E o grupo do Papa Cornélio, que através de uma certa penitência, aceitava a volta deles, através do testemunho dos confessores da fé, daqueles que tinham justamente se mantido firme. Exatamente o novo anciano vai fazer o que se opunha ao Papa Cornélio, vai ficar com outro grupo. Então vocês estão vendo, o Cornélio representava o quê? A misericórdia, como o Papa Francisco hoje, enquanto o novo anciano ficava com os rigoristas. Vocês estão vendo qualquer semelhança com os fatos de hoje, vocês podem comparar. Um é santo e é mártir da igreja. O outro pertence à história da divisão, da discórdia. Faz um outro papel, um papel triste. Pois bem, São Cipriano apoia Cornélio. Depois, então, Cornélio não é morto, mas é exilado. Vai para Tivitavecchia e fica lá exilado até a sua morte. Morreu pouco depois. São Cipriano viveu mais tempo, fez um trabalho muito bonito lá na África. Primeiro ele se converteu, porque no princípio ele nem era batizado, era um pagão. E de uma família até de mais posses, diferentes de São Cornélio, ele não precisou de lutar tanto pela vida, mas se dedicou bastante aos estudos. E quando ele se converte, ele se torna um cristão autêntico. E depois, então, o bispo ordena para ajudá-lo. E depois, quando morre, o bispo lá de Cartago, o povo aclama e Cipriano tem que aceitar, então, ser ordenado. Lá também há quem fique com inveja, um outro chamado novato, que vai se opor a Cipriano e vai se unir a outro e queria também que seja eleito um outro bispo. Acontece a mesma coisa. Cornélio, por sua vez, apoia Cipriano. Cipriano, então, fica à frente da igreja de Cartago, tem um papel importantíssimo na catequese, na teologia, como eu disse, na comunhão com o Papa Cornélio. Mais tarde, Cipriano vai ser, então, martirizado. No tempo, já, do imperador Valeriano. Ele é levado para o julgamento, pedem a ele que renegue a fé e ele fala em assunto tão tranquilo, não tem o que discutir. Pergunta, por acaso você, isso é um interrogador, o juiz, é o Papa desse sacrílego intento, quer dizer, prestar culto a nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade? Ele responde com toda tranquilidade, sim. Pois bem, os imperadores, os príncipes e o imperador daquele tempo mandam, então, que preste sacrifício aos deuses, aos deuses pagãos. Ele respondeu claramente, não faço. Então, o juiz o interpelou, pense bem, se você não fizer, você vai ser exemplarmente punido. E ele responde, em assunto tão tranquilo, tão justo, não há o que discutir. Proceda como quiseres. Então, eles se reúnem e deliberam que Cipriano seria decolado pela espada. Quando dão a notícia, Cipriano responde, graças a Deus. E os outros todos querem, inclusive, ir com ele. Ele mesmo coloca a fenda nos olhos, outros ajudam a amarrar as mãos. O povo já estende os mantos, inclusive, para poder, quando ele fosse degolado, ter as suas vestes embebidas de sangue, porque era um sangue de mártir. Foi degolado e foi logo venerado, desde o início, realmente como um santo. Então, por isso, os dois mártires confessores da fé nesse século terceiro. Meus queridos irmãos, para finalizar, uma última palavra sobre esse texto que eu não posso mencionar aqui com maior extensão, que é a primeira leitura. Fala sobre a caridade. Esses mártires estavam movidos pela caridade. A caridade está presente na igreja, não nessa perfeição descrita por esse hino de São Paulo, mas ela está perfeita, é presente na nossa vida desde o nosso batismo. É pela caridade que nós nos reunimos numa só igreja. Como dizia São Cipriano, a igreja é o povo congregado, reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como cita o Conselho Vaticano II, Lumen Gentium, número 4. É a caridade que nos reúne, é a caridade que nos faz pertencentes ao corpo de Cristo, cuja cabeça deu a vida por todos nós. Agradeçamos a Deus. Nós todos precisamos crescer na caridade, mesmo pequena, mesmo imperfeita. Essa caridade está presente na nossa vida. E é por essa caridade que é dom de Deus que nós seremos salvos. Porque Deus é amor. E aquele que permanece no amor, que é a caridade, permanece em Deus e Deus nele. que o exemplo de São Cornélio e São Cipriano possa nos ajudar e pela intercessão de ambos a sermos fiéis ao batismo que recebemos, à Eucaristia que celebramos, para que a caridade de Cristo nos contagie a todos e nos tornemos verdadeiramente discípulos missionários de Jesus Cristo na vivência da caridade fraterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. e nos tornemos